Quem canta sente alegria e eu quero viver contente Com a viola na perna e a plateia na frente Com Jesus e com Miguel eu vou fazer meu reverente Jesus me deu um presente e fez com que a que chegasse Com minhas pernas sadia, sem larga, lavando a face A gente passa nos cantos que você ontem passasse Eu mandasse que eu cantasse pra cantar e estou desforço Com alegria na alma e com riso no rosto Com a viola em minha frente e Jesus no meu rosto Sem mágoa e sem desgosto, sem raiva eu posso ter As coisas que a gente chama, boa vida e conviver Uma vida de aventura, de saúde e de prazer Só tem quem agradecer a Deus e Nossa Senhora Dar alegria ao triste e a calentar o que chora Cantar pra o povo daqui e cantar pra o povo de fora Quem a cantura e adora defende a nossa cultura Faz a gente ser feliz e a vida ser menos dura A gente canta na terra e Deus escuta nas alturas Essa é a nossa cultura, a nossa satisfação Pra um povo que escuta lá de outra região Não tô vendo a sua face, mas tô a perda de mão Eu trago em meu coração uma montanha de prazer Um caminhão de alegria, um avião de lazer Para dar esse presente para o público e pra você Eu tenho muito prazer e não vou sair da trilha Pra o povo do mundo inteiro, pra mãe, pra filha e pra fria Os ouvintes que escutam se tornam minha família Olha, eu trago uma lupia para uma casa montar A cama para dormir e a mesa para jantar E o coração cheio de paz para no mundo jogar O povo do meu lugar e de outra região Pernambuco, Pernambuco e Paraíba, Ceará e Maranhão E ao Rio de Janeiro mora no meu coração Eu trago tanta emoção que prece mostrada Calçamento em toda rua, asfalto em qualquer estrada Para ver que a gente faz uma festa bem animada Eu não perco a minha estrada, não vou deixar meu caminho Eu sou o inval a um pássaro que não vai perder o ninho Canto pra um povo ausente e também pra meu vizinho Trago cargas de carinho, trago um caminhão de amor Trago um jardim onde eu posso plantar muita flor E pra quem fica de perto posso espalhar meu calor Eu só sei saber a flor que isso pra mim é comum Da viola eu vejo o som do repento E mandando meu abraço no peito de cada um Cantar pra mim é comum com viola e maestria Trago no peito mais vaga pra se guardar alegria Na boca tem mais espaço para espalhar a cantoria Passa noite, passa dia, uma semana na frente Aumentando meu prazer, cada dia mais contente E cada dia sobe mais um degrau de repente Eu trago uma semente que precisa ser plantada Numa família unida, numa casa abençoada E numa vida completa que não pode faltar nada Numa viola afinada, cantiga sem ter sufoco Num prédio, num urubi, numa casa de reboco Porque o ano é pequeno, pra gente cantar é pouco Eu trago o Brasil com a boca, trago a terra para amar Um rojo, um pedra, um bucano ou um quadrão beira-mar Só depende do ouvinte o que ele solicitar Tudo eu aprendi a cantar Uma canção de amor Do vaqueiro, do homem trabalhador Eu só sei cantar prazer Nunca aprendi causador Cantando eu falo em doutor, em juiz e advogado Eu falo em delegacia, em soldado e preparado Eu parto para outros cantos para ser mais inspirado Oh mamãe querida, tu és minha vida Minha doce guarida, meu santo presente Teu riso amoroso, meu pranto acabou Se sou o que sou, debate somente Teu riso amoroso, meu pranto acabou Se sou o que sou, debate somente Querido papai, que tanto me atrai Teu nome não sai do meu coração Crescei a teu lado, mirando os espelhos Dos santos conselhos, não me esqueço Crescei a teu lado, mirando os espelhos Dos santos conselhos, não me esqueço não Mamãe carinhosa, joia primorosa A mais linda rosa que a roseira tem Sacrário do amor, mulher quase santa Imaculada, planta e semente do bem Sacrário do amor, mulher quase santa Imaculada, planta e semente do bem Papai velho amigo, em qualquer perigo Estarás comigo na vida ou na morte O pai é do frio, a felicidade Não há tempestade que o pai não suporte O pai é do frio, a felicidade Não há tempestade que o pai não suporte Carida, mãezinha, doente, velhinha Capileira, alvinha, parecendo véu Chorando, sorrindo, tem tanta beleza Retrata a pureza dos anjos do céu Chorando, sorrindo, tem tanta beleza Retrata a pureza dos anjos do céu De noite ou de dia, papai é meu guia De ninguém que seria sem ele, sem ela Tudo quanto eu quero, mamãe adivinha Quanto mais velhinha, mais linda e mais velha Tudo quanto eu quero Quanto mais velhinha, mais linda e mais velha Mamãe, teu amor, tem tanta esplendor Teu beijo de pôr, trampos da alegria Quando estás rezando diante a Jesus Puma vida cruz, pensou que é Maria Quando estás rezando diante a Jesus Puma vida cruz, pensou que é Maria Quantos passarinhos cantava em seus ninhos Fiz esses versinhos para os meus papais Mamãe é rainha, papai é o rei Dos dois eu nem sei de quem gosto mais Mamãe é rainha, papai é o rei Dos dois eu nem sei de quem gosto mais Eu me ausentei daqui Mas pra falar a verdade Os anos que passei fora não tive felicidade Voltei pra onde eu nasci para matar a saudade Morrei em outra cidade Pisei em outro torrão Lá eu passei boa vida e passei decepção Hoje eu matei a saudade que tinha em meu coração Aqui deixei meu irmão e mamãe quase velhinha Fui procurar umas coisas que eu sabia que vinha Volta para a terra onde muitas saudades eu tinha Voltei a olhar a serrinha Aonde mora onde mora o bocó Aonde canta com o crio e se escuta o chinó Deixei cidade de fora e voltei pra Zanharó Aqui eu acho melhor Tem lugar pra passear A minha infância estava presa aqui neste lugar E ainda tenho meus pais para me abençoar Eu voltei pra me abençoar Eu voltei pra meu lugar e não quero sair pra fora E reveio meus irmãos A casa que meus pais mora As lágrimas que meus pais mora As lágrimas que derramei tornou-se em risco agora Meu peito hoje não chora Meu peito hoje não chora, tá com mais felicidade Eu estou com mais orgulho e a via com vaidade Pelo presente da vida Trazer-me a minha cidade Voltei pra minha cidade Pra casa que eu vivi Fazer café na chaleira que no passado eu vivi Pisar no chão que eu pisei Dormir na cama que eu dormi Eu lembro quando eu saí Que as minhas lágrimas rolaram Foram estradas difíceis E os caminhos que arrumaram Para trazer-me de volta Do lugar que me levaram Esse teu lugar é caro Minha terra é verdadeira Gosto dessa região Também da minha ribeira Lugar que tem muito queijo E muita vaga leiteira Tem minha filha Por mim é muito querida Pela vó é adorada Escolhei esse lugar Para ela ser educada Com a minha filha Com a minha filha adorada E eu estou muito feliz Destruindo na passarela E ela fez o que quis E se Deus me ajudar Minha filha é uma atriz Vim visitar a matriz Aonde eu fui batizada Eu vim visitar o canto Aonde eu fui caçada Porque quando eu estava aqui Pra mim não faltava nada Minha região sagrada Quero dizer aliás Abraça os meus irmãos Comenta uma bênção Os meus pais Pra passar o que eu passei Hoje estou feliz demais Daqui eu não saio mais Que estou vivendo tranquila Nas passarelas da vida A minha filha destila Isso foi só um pouquinho Para a nossa amiga Lila E eu já cantei pra Lila Com muita satisfação Pra ela eu mando um abraço E um aperto de mão E sua felicidade Fique aí no seu nome Nunca pense que a vida Pode lhe favorecer Se um dia você bater Em uma mulher querida Pode causar uma ferida Pode até deixar sequela Você não tem medo dela Mas ela pode ter medo Que mulher não é um brinquedo Pra você brincar com ela Música Mulher é tão mandular Que a mulher adorada Que cuida de uma morada Sempre viva a trabalhar Música Respeita a dona do lar Que ela é uma droga Uma donzela E não lhe deu palacete Que mulher não é brinquedo Pra você brincar com ela Música Música Precisa ser respeitada E catala com carinho Pra não ficar sozinho Dentro da sua morada Música Uma mulher desprezada Às vezes ela se revela Pode ser a trinatela Música O segredo que mulher Não é um brinquedo Pra você brincar com ela Música Mulher merece carinho A mulher merece amor Às vezes um sedutor Lhe joga no mau caminho Música Pois lhe chama de benzinho Só para enganar ela Música Mas não sabe quem é aquela Que vem guardar seu segredo Que mulher não é brinquedo Pra você brincar com ela Música Não pense de enganar Quando ela é novinha Que não é qualquer mocinha Que você pode enganar Música Ela pode lhe aceitar Mesmo ela sendo donzela Mas não tente enganar ela Só com um anel no dedo Que mulher não é brinquedo Pra você brincar com ela Música Mulher honra o casamento Dentro da sua morada Cuidando uma filharada Guardando seus sentimentos Música E não vai pra um invento E não vai pra um invento Que vendimento É novela Que seja aquele ou aquela Música Que a mulher é rochedo Que mulher não é brinquedo Pra você brincar com ela Música Nunca fale que odeia Nunca fale que odeia Ao contrário de carinho Música Dê sempre nela um beijinho Fale que ela está bela Música Que quando ela se revela Até o diabo tem medo Que mulher não é brinquedo Pra você brincar com ela Música Uma mulher sertaneja Morando numa palhoça E ela trabalha na rosa Mas faz tudo o que deseja Domingo vai pra igreja Se não for uma cavela Música Ai vocês é ali por ela Música Eu digo e não tenho medo Que mulher não é brinquedo Pra você brincar com ela Música A mulher é amante Das coisas que a vida tem Sempre a mulher quer bem Não deixe ela distante Música Quando vê que se levante Bota pouco na panela Música A água sempre ela gela E sempre tenta acordar cedo E mulher não é um brinquedo Pra você brincar com ela Música A vida sem ter mulher E uma vida mesquinha Para viver na cozinha Sei que nenhum homem não quer Pois procuro uma mulher Morena cor de canela Ou uma galega bela Música O corpo magra não tenha medo Que mulher não é brinquedo Pra você brincar com ela Música O homem que é machista Pensa que isso é vantagem Mas precisa ter coragem Pra namorar uma pista Música O nome dela na lista A imagem dela na tela Música O homem não respeita ela E nem aponta com o dedo Que mulher não é brinquedo Pra você brincar com ela Música Para sua bagagem Música Lá na terra de Goiás Pernambuco Veja a imagem Eu estou pedindo a Deus Pra ser feliz da viagem Música Traga na sua bagagem O destino de ficar Música Deixe aonde morava Saudade pra namorar E venha pra te dizendo Que nunca mais vai voltar Música Abraça o povo de lá Vem um aperto de mão Música Música Viagem com os seus filhos E com o padre Zé Negão Música E faça sua morada Nessa nossa região Música Tomar essa decisão Para voltarem pra aqui Música Música Alcione Venha logo que eu lhe digo a peça Tô com saudade de todos E vou dar um beijo em viver Música Música Eu espero eles aqui E fico muito contente Música Que já partiu de Goiás E vem morar em vertente É prazer pra ela É prazer pra ela Felicidade pra gente Música Deus vai lhe dar um presente E você pode acreditar Música Dona Lunga está feliz E pode até festejar Chorou quando ela saiu E vai ir quando ela voltar Música 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 E as minhas venham pra cá Pois eu espero vitória Música 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 Olha eu não vejo a hora De Zé Tegão vim pra aqui Música 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 Quero abraçar minha filha Quero beijar Gabriel Eu vou ficar tão feliz Parece que estou no céu Música Uma família fiel De um pessoal contente Música 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 Suas irmãs tá contente E sua mãe tá feliz Música Música E eu agradeço a Deus Que é nosso pai e juiz Música O peito de cada um Vai curar a cicatriz Música Sei que ela vai ser feliz Vai chegar mais animada Música Música Vai construir sua casa Vai fazer sua morada E uma vez por toda Ficar na terrinha amada Música Música Ela vai ser abraçada Sua família esperando Música 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 Com sua esposa de lado Os patrofim vai acompanhar Música Todos estamos esperando Por esta família linda Música Que o prazer da família É coisas que não se findam Se é negão com a família Você seja aqui bem-vinda Música Quem ensina é professor Quem estuda Quem estuda Quer saber Música Quem é grande Tem virtude E o pequeno Quer crescer Então eu sou mais ou menos Sou quase igual a você Música Música Que todos querem aprender E digo com toda certeza É pedir força a Jesus E a divina natureza Cada dia é mais um dia E sempre uma surpresa Música Ninguém tem só a beleza De viver bem só porque Uns pedem para chorar E outros pedem para sofrer Só que não sabe a vantagem Se puder se defender Música Toda vida tem o que Tu sabe a lua e no sede Música Dias que andam para trás Hora que vai é pra frente E o que sabe de tudo Hora que é inconsciente Música Veneno tem na serpente Coragem tem no valente Música Chuva tem no inverno No rio tem a enchente Na cadeia Na cadeia O delegado E nos hospitais Tem doente Música E nesse Brasil da gente Fala também eu querido Música Música No meu Brasil tem no presa Tem muita sabedoria Música 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 Tem gente com alegria Tem gente com alegria Porque pode prosperar Tem gente que tem certeza De tudo que vai falar Mas a certeza que faz As pessoas se enganar Música 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 Eu tenho prazer na vida Transporto felicidade Música Música Procuro fazer o bem E falar só a verdade Construir os meus amigos Pra depois sentir saudade Música Música Só sempre fazer a amizade E se está no meu mundo Abraço e sou abraçado Em todo lugar que ande Música O meu prazer é tão grande Felicidade se pode Música 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 O meu prazer se expande Em todo lugar que eu for Música Música Saneio uma semente Que é de paz e amor Porque isso são as ordens Dada pelo Criador Música Música O poeta o cantador E falo com toda certeza Que vive da classe pobre Também vive da nobreza Só não pode separar-se das coisas da natureza Música Música Na vida eu tenho beleza Porque eu cresci assim Música Música O que é bom eu acho bom E o que é ruim não acho ruim Porque essas são as fases Que Deus reservou pra mim Música No julgamento final Jesus vai analisar O que você praticar Seja bem ou seja mal Música Música Pode até lhe dar perdão Música Porque com a vida É Jesus mesmo Quem tem Viver feliz É pra quem Tem a paz no coração Música Música Se você for no seu carro Ao lado da sua dona Se alguém pedir carona Piso no freio esbarro Música Música Pois livre ele do barro Pisar na lama do chão Ter carona de coração Pra quem vai e pra quem vem Viver feliz é quem tem a paz no seu coração Música Música Muito bem Muito bem esta beleza Música Se você tem uma empresa Um prédio Um avião Música Mas nunca jogue no chão E nem deboche de ninguém Viver feliz é pra quem tem a paz no seu coração Música 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 O amor que sustenta uma muralha Do prédio assim da construção E o amor construído no coração É honesto e bonito e não tem falha Música 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 E quem ama deve vim com uma medalha E entregue na palma de uma mão E quem ama também presta atenção Música E pra o amor no feio é extravagante Que o amor é um corpo é utilizante Que a dor da raiz do coração Música Na verdade o amor é semeado Com os caminhos do bem para quem ama Não é só no calor de uma cama Que um casal tem carinho e é amado Música Música Muitas vezes ficando só do lado Na conversa prestando atenção Música Música Muitas vezes segurando só na mão Outras vezes lhe ofertando um presente Que o amor é um corpo é utilizando E adubando a raiz do coração Música Música O amor não é só da namorada Que o amor tem que ter na sua vida Tem amor de papai e mãe querida O amor do irmão numa estrada O amor de um amigo e camarada E aí eu dou toda dedicação Que o amor merece a explicação Seja perto e ali ou esteja distante Que o amor foi um corpo é utilizante Que a chuva da raiz do coração Uma flor é preciso ser regada Um amor que precisa de carinho Que é uma estrada precisa de um caminho A mulher precisa de uma morada Música Todo prédio precisa de uma escada Toda cama precisa de um colchão Todo corpo precisa de união Toda vida precisa de um presente Ser importante Ser importante que o amor É um corpo é utilizando E agulando a raiz do coração Música Também tem mais carinho Ensinar não lutar em mau caminho E também não cair em contradição Música É pensar no autor da criação Música Pelo pecador que Cristo sofreu bastante Que o amor é um corpo é utilizante Que a chuva da raiz do coração Música Tem amor que é cipado com o amor Nem há horas que tratas com carinho Mas não deixe alguém viver sozinho E não case no peito alguma dor Música Se na vida você é um sofredor Mas a Deus peça a ele o seu perdão Para o pobre estenda a sua mão Veja o que está sofrendo a todo instante Que o amor é um corpo é utilizante Agulando a raiz do coração Música 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 O amor que eu senti da minha mãe Para ela e meu pai eu distribui Porque eu tenho fé em Jesus Música E mamãe recebi uma bênção Transmiti pra irmã e pra irmã Música Música Esse amor eu transmito a cada instante que eu Amor é um corpo é utilizante Que a lua da raiz do coração A mulher não precisa ser casada Precisa ser casada Se vivemos dos dois sempre ao seu lado Para a vida é a vida que lhe agrada Música Música Se os dois não tiver uma morada O que importa é reter de uma união Música Não deixar um ao outro em solidão Pode ser um casal ou um amante Que o amor é um corpo é utilizante Agulando a raiz do coração Música Música Eu que sou o amante da poesia Pra cantar eu canto desta maneira E eu gosto do parceiro e da parceira Quando eu venho da alegria Para quem me assiste nesse dia Pra que mande um aperto de mão De outro lugar ou da nossa região Divertor pra quem está distante Que o amor não é um corpo é utilizante Agulando a raiz do coração Música O amor ele pode ser plantado De maneira que seja diferente Importante é você viver contente E estar com o amor sempre ao seu lado Música Pelo amor seja sempre apaixonado Com o amor tenha dedicação Música Faça com que segure em sua mão A pessoa que está bem preta Música A pessoa que está tão elegante Que o amor é um corpo é utilizante Agulando a raiz do coração Música Sandra ama demais a sua filha Que joia é sua filha querida Ela diz que é pedaço da sua vida Que é cuidados dela e não se humilha Ama toda a família e sua filha Que ele ama em pressa de coração Dá papo, dá café e dá o pão E dela não quer ficar distante Que o amor é um corpo é utilizante Agulando a raiz do coração Música A família que vive bem unida Sempre tem Deus pra dar qualquer presente Nunca pode dos outros estar ausente Nunca pode estar tão abomecida A mulher quando ela quer querida E o homem quando tem união Música Um dos dois não passa a decepção Música Esse amor é pra sempre É constante Que o amor é um corpo é utilizante Agulando a raiz do coração Música No nordeste tem faxina Música Que é feita de mar inteira Tem vereda e tem porteira E tem roupa na faxina Música Na janela tem cortina Na casa do companheiro Tem um corpo no chiqueiro Tem um leitão assado Tudo isso é encontrado No nordeste brasileiro Música Tem um rancho de palhoça Tem uma enxada batida Tem uma mulher querida E tem alma de mão grossa Tem um roçado de roça Tem terreiro e tem puleiro Música Tem casa e tem caminheiro Com um arraba arrancado Tudo isso é encontrado No nordeste brasileiro Música Menino pastora Vaca lá na beira da estrada Uma porteira quebrada Um arame e uma estaca Música Tem uma portinha fraca Feita de ripa de faxeiro Música Tem uma portinha fraca Para dobrar a terra Tem montanha e tem a serra E mulher rezando a dainha Música Um chiqueiro de galinha E um galo no puleiro Música E um pé de juazeiro Para descansar deitado Tudo isso é encontrado No nordeste brasileiro Música Tem uma cama de vara E tem um colchão de palha Do jumento Uma cangalha Para montar Não se encontra falha Usarei uma medalha Do padre do juazeiro Música Música Um cavalo no terreiro Para ele andar montado Tudo isso é encontrado No nordeste brasileiro Música Quando é noite de São João Tem forró de concertinho Tem a dança da menina Tem o chode e o baian Música Em casa a mão de pilão Música E um hamburana de cheiro Música O café tem o tempero Quando é ferido e coado Tudo isso é encontrado No nordeste brasileiro Música E tem mais um merimbau Toca e não sai da trilha E tem um ralho de pilha Lá em cima do geral Música Música Para ouvir o violeiro Raios que viram ligados Tudo isso é encontrado No nordeste brasileiro Música Música Para comer tem o cuscuz Que é comida nordestina E é o que nos domina É a força de Jesus Música Música Tem o claro de uma luz Que vem de um cardinheiro Música Música Rapadura é o tempero Com fogão de vinho Torrado Todo isso é encontrado No nordeste brasileiro Música E tem um fogão de lenha De mamãe fazer café E uma barra de pé Música Não tem nome Não tem senha Tem um rochado Na brenha Que papai cuida primeiro Música Música Livara de marmeleiro Faz um espelho afinado Tudo isso é encontrado No nordeste brasileiro Música O romantismo aqui Ainda está de pé Todos sabem como é Ainda ontem eu ouvi Música Um rapaz a discutir Com uma moça no terreiro Música Dizendo eu sou seresteiro E estou apaixonado Tudo isso é encontrado No nordeste brasileiro Quando chegou o meio do maio Que é o meio mariano As velhas ficam rezando Não fazendo um quebra-galho Rezaia e o seu trabalho O que dói Reza um teço Me é um meu quebra-galho Que já está preparado Tudo isso é encontrado No Norte é de Brasileiro Aqui tem mandacairo Feijão pra bem, mano, e sobra Tudo isso tem de sobra Tem até o mundo Madeira do Pajé O Catingueira e Marbeleiro Tem um pé de juazeiro Que tem um gaio quebrado Tudo isso é encontrado No Norte é de Brasileiro A mulher vem da galinha Para a sua produção Lá debaixo do fogão Ou mesmo na camarinha Olhando numa velinha Se o ovo encheu ligeiro No Azeiro do terreiro Tem um cabote espantado Tudo isso é encontrado No Norte é de Brasileiro Para o velho de antigamente Deixar a sua lição Deixaram o chimarrão Que é o quentão da gente Também o suficiente Deixaram um tabaqueiro Para a gente sentir cheiro Quando o fundo está torrado Quando o fundo está torrado Tudo isso é encontrado No Norte é de Brasileiro No Norte é de Brasileiro No Norte é de Brasileiro Uma voz e uma sacola Uma sanfone e viola Para quem é mais sanfoneiro E a tampa do tabaqueiro Que ficou lá de um finado Tudo isso é encontrado No Norte é de Brasileiro Ainda pode encontrar A cerca feita A palapique Para o fazendeiro É chique Que ele não vai consertar O vaqueiro vai olhar O seu toro marroeiro Pega um cavalo Ligeiro Amarra e deixa selado Tudo isso é encontrado No Norte é de Brasileiro Encontra carro de mano Na sombra de uma paixosa Tem um burro e a carroça Encontrada no oitão Um carro de boietão Para aquele que é carreiro Que seu trabalho não é maneiro Que o boi não fica cansado Tudo isso é encontrado No Norte é de Brasileiro Tem calcata e uma enxada Todos sabem como é A enxada já careca E está sempre acunhada A terra já está arada Porque ele arou primeiro Com o boi o tempo inteiro Fazendo risco de arado Tudo isso é encontrado No Norte é de Brasileiro No Norte é de Brasileiro Para o piloto voar Mas faço o carrinho de lado Para a criança brincar E quero ser fabricado E quero ser fabricado E ganharão no farfado Também ser burro e capim E corta palma pra o gado Também fazer improviso E sem cantar inspirado Eu sei limpar um roçado Sem fazer ser nativada Sem comprar roupa barata Mas sem vender roupa cara E sem fazer qualquer coisa Para eu não quebrar a cara Qualquer coisa me depara De tudo eu pudo aprender Sei cantar canção dos outros Também eu sei escrever Sei pilotar de avião Sei dirigir de carreira Olha eu aprendi a fazer Uma porta de madeira Com ramo de pipiri Aprendi a fazer esteira E com medo de cabra bravo Aprendi a fazer carreira Aprendi a cortar madeira Aprendi a fazer calvão Aprendi a fazer foguete Para as noites de sanguão Já o povo nordestino Aprendi a cantar canção Eu já fiz balda e talão Com uma farra envergada Fiz duas cavas nos cantos Para a corda ser enganchada E botei as cordas num barro E carreira, carreira e dependurada Aprendi meu camarada Com testemunha de vista Para a sanfona e cavaquinho Também eu sou realista Aprendi a tocar viola No papel de repetir Aprendi a andar na pista Meu velho carro guiando Eu aprendi subterra Devagar ou galopando E descer pra consolar Quem ficou me esperado Aprendi a viver amando A uma pessoa bela Aprendi a me conselhar A tomar os conselhos dela E aprendi a viver bem Que uma casinha se gela Aprendi a fazer janela Porque eu não tenho preguiça Construí uma casinha Pois eu tenho muitos com piça E na joelha eu botei A caramela e dobradeira Pra isso eu não tenho preguiça Porque aprendi também Essa alva é Maria Pai nossa e dizem amém Aprendi e celebra a vista Do dia que o padre não vem Aprendi a fazer também Arapucas e pichó Pai, vai pegar um pré-á Porque eu não sinto dó Que alguém pode achar ruim E eu acho a carne melhor Aprendi dançar forró Numa casa de reboco Aprendi bater pandeiro E aprendi cantar cor Só não aprendi da vida Foi uma briga de choro Já tirei água de coco Já fiz casa e fiz mundé Nunca eu botei primeira Até quinta em dar terré Eu já tenho recebi Muito carinho de mulher Aprendi viver com fé Porque eu sou consciente Aprendi tocar viola Aprendi fazer rebente Eu aprendi escrevendo O que vem da minha frente Aprendi fazer corrente Para cachorro amarrar Aprendi fazer coleira Pra ele não se soltar E aprendi correr com medo Se ele quiser me pegar Para cachorro amarrar Obrigado.